Música Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o jovem empresário Adem Araújo, e ele que é o atual vice-presidente da Assisa, a Associação Comercial do Acre, e recém-eleito presidente, só que ainda não em Poçado. Boa noite, Adem, bem-vindo para falar com os 22 municípios do Acre. Boa noite, Diogo. Nós queremos, inclusive, agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco mais a nossa entidade e nos apresentando naqueles municípios onde nós não somos conhecidos. Adem, o que é que representa a Assisa? Qual é o trabalho que a Assisa faz junto ao comércio e junto ao setor privado como um todo no Acre? Olha, nós poderíamos dizer que a Assisa é a entidade mais importante hoje para o empresariado do Brasil. As associações estaduais e comerciais são muito voltadas para serviços. Então, nesse contexto, a Assisa seria a entidade, eu acho que hoje, mais voltada para oferecer condições de trabalho para o empresariado de Rio Branco, porque nós oferecemos dois serviços realmente que podem ajudar o empresário a se proteger em relação às suas vendas, às suas negociações com o cliente, capacitação dos empresários, dos funcionários das empresas e dentre outros serviços que nós oferecemos e que são de extrema importância para o desenvolvimento do comércio. E que serviços são esses? Como é que são desenvolvidos esses? São programas que são desenvolvidos pela própria associação? É através de parcerias. Nós temos parcerias com o SEBRAE, entidades privadas, com a própria FACISA, que é a Federação das Associações Comerciais e outras entidades também que nos possibilitam estar oferecendo trabalhos, serviços para os associados. Tem o SPC, que eu diria que é um dos serviços mais importantes que nós temos, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. E esse serviço do SPC não é voltado simplesmente para informações de restrição de crédito. Ele capacita também os empresários em relação à análise de créditos. Nós temos uma série de serviços, ajuda a cobranças. Ele seria mais ou menos como uma função, estaria na função de interrelacionar o comerciante com o consumidor. O Adem, e que tipo de conflitos a FACISA administra, sendo que ela trata ou lida com o setor onde o que predomina é a concorrência? O setor de comércio, o setor privado também. Mas as entidades de classe, na verdade, elas vislumbram outra coisa. É mais a integração entre os associados, o desenvolvimento comum. Então, normalmente, não ocorre esse tipo de conflito interno. Você tem a concorrência externa lá, a sua empresa com o seu concorrente, mas dentro da entidade, todo mundo busca o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento, que é a relação saudável com o governo, no que diz respeito a tributos. Mas tem muita dificuldade por conta da carga tributária. Então, é uma das necessidades que nós temos de estarmos juntos, unidos. O Adem, você falou em carga tributária, em parceria com o setor privado, parceria com o setor público. E esse talvez seja um assunto muito delicado, porque sem as parcerias hoje é difícil de qualquer setor conseguir se desenvolver. Tanto o setor público precisa do setor privado, assim como o setor privado precisa do público. Como é que é essa relação hoje da associação comercial, das próprias empresas, do setor privado como um todo, com entidades, outras entidades, entidades de formação também ligadas ao terceiro setor e mesmo com o governo do estado? Nós conseguimos fazer um trabalho muito importante em estarmos defendendo o direito dos empresários e, ao mesmo tempo, bem relacionados com o governo do estado. Isso facilitou exatamente pelo trabalho que o governo tem feito, pelos investimentos que tem feito e pelas facilidades em recuperação de crédito dos empresários em relação ao fisco. Muitos estavam inadimplentes e a maioria, com as facilidades, com a ajuda do governo, conseguiram recuperar o seu crédito junto ao estado para que pudessem também fazer projetos, estar fazendo outro tipo de coisas que dependem também da sua legalidade com os tributos. Então, nós conseguimos isso. Por quê? Porque nós ficamos totalmente isentos de política. Então, nós fazemos um trabalho de gestão dentro da associação, sempre defendendo o direito da classe, mas nunca criando atrito com o governo do estado e outros órgãos ligados ao governo para que pudéssemos estar trazendo serviços para o associado. Eu acho que o que realmente facilitou o nosso trabalho na associação, o que tem facilitado, é também a qualidade do serviço que o governo tem feito, o empenho que ele tem feito para o desenvolvimento do estado e, consequentemente, ajudando o empresariado. Wadden, aí eu te pergunto, qual é a influência que o setor privado tem nas políticas públicas? Tem naquilo que é desenvolvido pelo governo, pela prefeitura, em qualquer lugar que seja? Olha, é muito importante realmente as empresas estarem contribuindo de forma significativa. Eu diria que hoje as empresas que são as principais responsáveis pelo desenvolvimento de cidades, de estados, até mesmo no Brasil, a iniciativa privada que é a mola propulsora de tudo isso, que é a principal responsável pelo desenvolvimento, por responsabilidade das edivisas, uma série de questões que envolvem todo o setor privado. E, por outro lado, quando o governo precisa de qualquer apoio para que pudesse ou possa estar desenvolvendo projetos em uma cidade ou em um estado, e aí onde a entidade que tem interesse, as entidades, as empresas têm interesse nesse serviço, nós nos colocamos à disposição, foi o nosso caso, daquilo que é necessário que haja uma flexibilização por lá das empresas. Foi um exemplo que nós temos agora, na Avenida Ceará, o governo está tentando fazer uma avenida modelo para a nossa capital, e ali tinha muitas empresas, naquela avenida, naquela região, e os empresários ali se colocaram à disposição, tivemos algumas dificuldades até para que pudesse ser liberado, alguma coisa e tal, mas na conversa, no consenso, foi se resolvendo. Temos também um exemplo muito significativo na praça ali, no Mercado Velho, onde está sendo construída aquela terceira ponte do pedestre, nós também entramos diretamente ali para ajudar na negociação com os empresários daquela região, onde eles entenderam o objetivo do projeto, que era a melhoria daquela região, o embelezamento daquela local... A valorização do espaço. Exatamente. E que eles poderiam também estar voltando ali, vendendo suas postas, seus lugares ali, mas futuramente podendo estar retornando para um comércio mais significativo, mais importante, com mais embelezamento, onde ele poderia estar ganhando mais, com um negócio maior, principalmente, nós temos certeza que ali vai ser um ponto atrativo, então nós vamos ter um fluxo de pessoas muito maior do que nós temos atualmente, né? E isso é o que os empresários têm buscado, né? Esse tipo de parceria com o governo, com as entidades públicas, realmente, para que cresçamos toda a sociedade, não somente o governo faz um trabalho, que não interessa para as empresas, ou que as empresas estejam voltadas simplesmente pensando nelas e atrapalhando o trabalho do setor público. O Adem, o comércio não existe sem os consumidores. E uma das maneiras de se chegar até o consumidor certo é saber quem consome o quê. E, para isso, as associações comerciais se utilizam de um instrumento muito inteligente, que são as pesquisas. Como é que está funcionando o setor de pesquisas? Como é que a CISA trabalha, conhece o público-alvo, o público consumidor dos produtos, enfim, que são disponibilizados no mercado acriano? A gente ainda está implementando esse tipo de trabalho, né? Marketing na associação, do trabalho de pesquisa, do trabalho de informações, né? E a gente tem utilizado hoje as informações nacionais, né? As informações do Brasil, né? Então, o tipo... Os índices nacionais servem de referência para o mercado. Estamos usando como referência aqui na capital. Mas nós temos observado que cada cidade, cada estado tem seu DNA, né? Tem suas peculiaridades, tem suas necessidades. O tipo de consumidor é diferente. A renda tem diferenciação. E isso é importante, né? Até ser falado que nós estamos já com um projeto desde o ano passado para implantarmos na associação e estar trabalhando realmente o comportamento do consumidor de todos os segmentos, né? Consumidor de materiais de condição, consumidor de alimentos, né? Isso exatamente é um serviço institucional onde nós precisamos fazer, que é para estarmos com mais credibilidade junto aos nossos associados. Isso vai implicar, inclusive, num aumento na contratação de pessoas capacitadas para fazer esse serviço, né? Hoje nós estamos realmente com algumas vantagens em relação ao passado, né? Aquelas pessoas que administraram a associação comercial. Porque hoje nós temos duas, três faculdades de administração, né? E esses profissionais estão saindo bastante qualificados, né? E um número bastante expressivo, onde nós vamos ter condições de estar contratando estagiários, né? E mesmo profissionais fixos e com um custo não muito alto e com serviço de qualidade. E essa área de marketing, né? Você sabe que hoje está sendo muito trabalhada no Brasil, no mundo inteiro, porque cada dia mais que passa, aumenta a concorrência. Então, quem está ficando no mercado e quem está se sobressaindo são os empresários mais informados, aqueles que trabalham em cima de informações, de números. E é por isso que a associação está realmente voltada também para esse tipo de serviço. Adem, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre a importância, ou para a gente saber um pouco qual é a tua opinião, e a opinião também da associação comercial, sobre esse momento de integração com o Peru e também com outros estados. Para onde é que está indo a nossa produção e para onde é que ela pode ir? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando com Adem Araújo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta conversando com o empresário Adem Araújo, ele que é vice-presidente da Associação Comercial do Acre. Adem, no bloco anterior, nós dissemos que íamos começar esse bloco falando sobre integração, mas antes eu queria tocar num outro assunto, que é um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque, que é sobre marketing cultural, ou seja, o apoio que o setor privado dá para a cultura. Qual é a tua avaliação sobre a maneira como os empresários estão se portando com relação a esse assunto aqui no Acre? Nós não temos, na verdade, aproveitado este trabalho, este serviço que nós poderíamos estar apoiando a cultura e utilizando isso como um serviço prestado à sociedade para divulgar a sua empresa. Eu creio que nós poderíamos trabalhar isso de forma mais profissional, as empresas do Estado, através de projetos culturais, no apoio, na ajuda ao desenvolvimento da cultura e utilizando isso como marketing, fazendo divulgação, você está inserido nesse contexto de que você está ajudando o desenvolvimento da cultura. Isso para a sociedade é importante, porque a sociedade quer ver você em parceria com esse serviço, com essas entidades e com certeza ela vai dar respaldo através de valorização dessa empresa. O que a gente percebe bastante no Acre, tanto no município de Rio Branco como no Estado inteiro, é que através dos projetos da Lei de Incentivo, as marcas de grandes empresas ou de empresas menores também estão associadas ou estão se associando a eventos artísticos e culturais. Agora, fora os projetos da Lei de Incentivo, o empresariado acreano é aberto para esse tipo de apoio, Adem, na sua opinião? Não, de forma alguma. Nós hoje, ainda aqui, temos uma economia incipiente. Então, dado essa situação, a maioria das empresas hoje não trabalham com orçamentos, não trabalham com planejamento, são empresas ainda que estão engatinhando, estão se desenvolvendo. E aquelas maiores priorizam outras situações. Eu creio que existem hoje várias empresas aqui na nossa cidade, no Estado, que trabalham algumas situações na sociedade, na ajuda da sociedade em geral, de várias formas, apoio, ajuda a entidades carentes, que não seja cultural, mas eles não sabem utilizar, depois disso, o seu potencial de estarem do lado, estarem ajudando e não estarem contribuindo, aliás, não estarem aproveitando essa ajuda que estão dando nas suas divulgações, nas suas promoções. Agora, eu acho que é importante também nós frisarmos que o que está acontecendo é o seguinte, está havendo uma profissionalização hoje de nós mesmo, em nós, empresários, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando informações, e nós estamos começando a descobrir o que é que é bom, o que é que pega bem, o que é que você pode fazer e que pode estar valorizando a tua empresa. E eu acho que com essas três faculdades de administração, com esses cursos que estão tendo aqui, voltado para a área de marketing, voltado para a área de administração, isso está ajudando o empresário, o administrador em geral, a aproveitar melhor essas oportunidades que tem e você colocar no seu orçamento alguma coisa para a cultura, alguma coisa para outras entidades também, que necessitam de apoio, você tem algum benefício no imposto de renda, com o fisco também, embora não muito significativo, mas o mais importante... E dá mais visibilidade à própria marca da empresa. Exatamente, o mais importante é você estar mostrando que está preocupado, está preocupado com essa situação econômica, com essa dificuldade também das pessoas que precisam crescer também e tem potencial, às vezes tem grande talento, né? Então, isso a sociedade entende que é importante as empresas também estarem inseridas nesse contexto. Tem relação direta com a responsabilidade social que as empresas têm, que é aquilo que você colocou no primeiro bloco dessa parceria que o setor privado tem a obrigação de estar desenvolvendo, desse papel que o setor privado tem na sociedade. Adem, e falando em papel do setor privado, como é que o empresariado vê e a própria associação também analisa essa integração com o Peru e com a Bolívia e a relação com os outros estados brasileiros? Nesse contexto ainda vamos ter uma vantagem muito grande, né? Nós já temos informações de que o frete de produtos, saindo aqui de Rio Branco, aqui do estado do Acre, na verdade, nós vamos ter uma redução significativa no frete, né? E isso já vai ser um grande diferencial para o comprador, para o importador que está na Ásia, que está no próprio Peru, que está em outros países, né? Que estão mais próximos pelo Pacífico, né? E, por outro lado, os estados que estão aqui mais vizinhos, nós já sabemos que o Mato Grosso, o próprio Amazonas, né? Nós vamos ter aí um diferencial muito grande no frete também, em eles estarem exportando por aqui, em vez de pelo Porto de Santos, né? Então isso vai influenciar, acho que é, se eu não me engano, até em 70 dólares a tonelada. E para quem está comprando no exterior, né? Isso é um diferencial muito grande, né? E os empresários aqui também têm muito a ganhar com essa questão. Por mais que nós não tenhamos muitos produtos para exportar, mas nós temos a oportunidade de prestar serviço às empresas que estão em outros estados e que vão estar se instalando aqui, né? Botando algum tipo de depósito, né? Algum tipo de serviço, né? Para poder facilitar o seu trabalho de exportação. E aí onde vai entrar também a alavanca que vai ajudar o desenvolvimento do nosso Estado. Também prestando serviço, né? Emprego, geração de renda, e isso vai movimentar toda a nossa economia. Adem, e além de ser um corredor de exportação, que é o que o Acre vai se tornar também com a abertura da estrada para o Pacífico, Quais são os produtos que nós podemos, hoje nós temos condição de exportar, tanto pela estrada do Pacífico, quanto para os outros estados vizinhos brasileiros? Olha, nós temos, né? Deus realmente está nos ajudando muito, né? Tudo está convergindo para que nós possamos estar no desenvolvimento, no contexto do desenvolvimento brasileiro. Porque o Brasil está crescendo e nós temos que acompanhar, né? Embora que muito pouco, mas significa que é importante, né? Porque é crescimento. Então nós temos aí já a carne, que é um potencial de exportação muito grande. E nós temos agora, até porque eu me referi à ajuda divina também, né? E, logicamente, o empenho dos empresários e do governo na reativação, aliás, na ativação que nunca teve ativada a Alcobras. Nós já sabemos que vão ser plantadas, no máximo em três anos, 300 mil hectares de muda de cana. E isso já começou, isso é uma realidade. Nós já começamos ao plantio, já estamos tendo mudas sendo plantadas, né? E em dois anos, provavelmente, já devemos ter produção. E esse é o grande potencial que nós temos, né? O produto potencial que nós temos para exportação, o açúcar. Que, inclusive, é um dos produtos mais exportados pelo Brasil também. Correto. E em termos de importação, Adem? Da mesma forma que o Acre vai tentar impor, se impor no mercado, exportando os seus produtos, aquilo que tem, como você falou, a carne bovina, o açúcar e também alguns outros materiais provenientes da própria floresta, a madeira, a manejada. Quais são os produtos que o Acre deve importar nesse novo sistema com a abertura da estrada? Olha, nós sabemos que todos os países produzem aquilo que eles têm mais condições, né? O clima facilita, a mão de obra, né? Até mesmo o desenvolvimento do país em relação à potencialidade, né? E Taylor, o grande administrador, centenas de anos atrás, já me identificou, né? O que é que ajudaria o desenvolvimento do país, né? Vantagens competitivas. Aquilo que nós temos condições de produzir mais barato aqui, vamos produzir. Aquilo que não temos, vamos importar. E aí nós estamos vendo que nós vamos também, claro, não podemos pensar só em exportar. Nós vamos ter que importar, até porque nós vamos ganhar com isso também. E nós já tivemos informações que hortifruti-grangeiro é um grande diferencial de preço, inclusive qualidade semelhante à do Brasil, que o Brasil é um dos produtores de melhores qualidades de produtos, de frutas, uvas, frutas, uva, maçã, uma série de coisas, e também legumes, né? Produz em grande escala e em boa quantidade. Mas o Peru também tem qualidade nesses produtos e o diferencial vai ser o preço. Nós vamos ter o frete mais barato, né? De algumas regiões do Peru para cá e qualidade semelhante. Então, lógico, nós vamos com certeza importar esses produtos. Também sabemos que o pescado do Peru é de boa qualidade, grande variedade e preços competitivos. Adem, tem alguns setores da economia privada que pensam em se instalar no Peru? Nós já temos informações que tem empresários que já estão pensando nisso, né? Eu acho que até o nosso setor, particularmente os supermercados, eu acho que tem um grande potencial, né? E teria uma grande vantagem estar instalado em algumas regiões do Peru, porque Maldonado, que é uma cidade até significativa, né? Cidade, não me recordo, mas mais de 3 mil habitantes, não tem um supermercado no padrão que tem aqui em Rio Branco. E tem consumidor para isso. Mais de 300 mil habitantes. Rio Branco é uma cidade que tem mais de 350 mil e tem vários supermercados. Rio Branco, na verdade, eu não me recordo, mas Maldonado é bem maior que isso. Eu não me recordo da população. Mas Rio Branco ainda não chegou aos 300 mil, né? E eu acho que é um exemplo de um setor que pode estar se instalando no Peru. Até porque o Peru também é um país de economia aberta, né? Economia como o Brasil, né? Onde empresas estrangeiras podem estar se instalando, né? Logicamente, cumprindo as normas daquele país. Eu tenho informações, nós sabemos que isso vai ser também algum tipo de atitude dos empresários em estar se instalando naquele país. Adem, falando em instalação, uma das lutas que a Associação Comercial está travando agora, junto com outros setores da sociedade acriana, é para a instalação de um Tribunal Regional do Trabalho no Acre. O que é que significa a instalação desse Tribunal? Quais são as vantagens que isso vai trazer para o Estado? E quais são as dificuldades nesse processo de implementação? Nós poderíamos dizer que isso significaria duas situações significativas, né? A redução de custo, né? Porque hoje o processo corre em Rondônia. Rondônia, então nós temos que deslocar advogados, né? Para ir em Rondônia, então tem um custo para isso, né? Nós também temos perdido, às vezes, algumas informações, né? Prazo de algumas... Porque nós não podemos acompanhar os processos, né? Da forma que deveríamos, né? Rondônia é divulgado, é lá naquele Estado, e muitas vezes nós não temos as informações aqui no momento, e acabamos perdendo também em questão de acompanhamento de processo, né? De cumprimento de prazos. Essas são as duas situações que hoje nós temos sentido na pele. Mas, com certeza, nós tendo esse tribunal aqui, nós vamos ter outras facilidades que nós não temos hoje. Nossos advogados hoje têm dificuldade de trabalhar, de estarem saindo daqui, além dos custos, né? De estarem perdendo tempo. E você sabe que advogados, né? Aqueles bons advogados, eles dispõem de pouco tempo. E isso é uma das coisas que tem preocupado, né? O setor empresariado do Estado. O setor de... Todos os setores, né? Mas as entidades, né? Associação, Federação do Comércio, né? Federação da Indústria. E, principalmente, aos profissionais também liberais, os advogados. E está dependendo do que para que isso aconteça? Isso é uma questão política, né? Mas isso está bem adiantado já. Nós vamos ter audiência pública amanhã e já existe um... Vai ser onde a audiência, Adem? Acho que na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa? Na Assembleia, é. Tem horário já? Três, onze horas, se não me engano. Onze da manhã, na Assembleia Legislativa, então, essa audiência pública... Mas esse horário ainda deve ser definido, né? Ainda não está bem definido o horário. Mas as vantagens que nós vamos ter com o tribunal aqui são inúmeras, né? Facilidade no acompanhamento do processo, redução de custos, né? Poderíamos dizer até uma inter-relação maior com os juízes, com os embargadores. Os juízes com os próprios casos. É, acompanhamento deles também, né? Então, eles poderiam estar facilitando, né? Visualizando melhor a situação do nosso Estado. E isso é uma vantagem para todo mundo. E nós esperamos que isso ocorra, né? Você me perguntou o que estava faltando. Isso é uma questão política, né? Mas nós sabemos que o Supremo já está favorável e que nós devemos ter o tribunal aqui. Todos os estados hoje da nação, com exceção do Acre, Amapá e Tocantins, já tem tribunais regionais eleitorais. Então, nós sentimos... Tribunais regionais do trabalho. Desculpa, eleitoral não, do trabalho. É porque são vários tribunais. Então, nós teríamos, né, hoje uma grande chance de ter esse tribunal aqui. Exatamente pela questão também de justiça, né? Se todos têm, porque só nós estamos fora. Bacana. Adem, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Então, eu agradeço a você pela oportunidade, né? A direção da TV Aldeia, para que nós possamos estar divulgando a associação, né? E o que ela pode estar trazendo também de benefício para o associado e para a sociedade geral, porque nós estamos lá voltados realmente para o desenvolvimento da sociedade. Obrigado também a você das 22 cidades acrianas que acompanhou esse bate-papo com Adem Araújo. Até a próxima. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto